Atenê, Mármores e Granitos, tudo que a gente vai falar aqui você já sabe, mas eu tenho que reiterar, principalmente que você que está construindo, reformando, decorando, tem que passar aqui, não é mesmo? Com certeza, a Atenê, Mônica, tem pedreiras próprias, a maior e mais moderna fábrica de beneficiamento de granitos da América Latina, marmoraria própria, pias, lareiras, lavatórios, escadas, enfim, o que vocês quiserem em Mármores e Granitos, a Atenê tem. Agora, detalhe, eu duvido vocês encontrarem no mercado o melhor preço que o da Atenê, melhor qualidade que a Atenê e melhores condições de pagamento que a Atenê. Está te desafiando, então vem para cá porque você vai encontrar um mármore importado maravilhoso ali em Salon. Esse é o mármore grego, é o marrom patra, na medida 30,5 por 30,5, com 30% de desconto, só R$ 95,00 um metro quadrado à vista. Bem legal, e aí olha, para todas as paixões você tem o Quarela. O Quarela é exclusividade da Atenê no Brasil, esse é o Brett Aurora, na medida 40 por 40, só R$ 83,00 um metro quadrado à vista, também está com 30% de desconto. Para quem acompanha o preço do Quarela sabe que é barato. Sem sombra de dúvidas, esse material é calibrado, bisotado, é maravilhoso. Olha o critabira, é um granito. Material de exportação, na medida 50 por 50, só R$ 39,90 um metro quadrado à vista. Outro granito. No mesmo preço, R$ 39,90 à vista, o marfim na medida 50 por 50. Cabe ressaltar que esses materiais são os mesmos que nós exportamos para o resto do mundo. Vai duvidar, é o desafio para você aqui da Atenê, venha consultá-los porque vale a pena. A loja em TENEM seis vezes iguais e sem juros, descontão para pagamento à vista. E eu volto a dizer, eu duvido alguém ter o melhor preço, qualidade e condições de pagamento da Atenê. Prova disso é que eu cubro orçamento. A loja está cheia de exclusividades, vem para cá que eu estou louco para com Deus. Desafio para você, Marquês de São Vicente 23, o telefone aqui. 3824-6888. E Avenida Ibirapuera 2934. Em frente ao shopping Ibirapuera, o telefone lá é 5092-2329. É o desafio da Atenê para você, venha conferir.